Finalmente! Chegou o dia que eu vou poder apresentar pra vocês a nossa aranha anti-atoleiro! Hummm! Então galerinha, vocês lembram que a gente foi passear no meio do mato com a Kombi e atolamos, precisamos da ajuda das pessoas, foi horrível! Aquele monte de lama! Pensando nesse dia, a gente falou, precisamos dar um jeito nisso! E a solução que a gente encontrou foi criar a nossa aranha anti-lama! Não era isso, né? Cada hora eu falo um nome! Não seria anti-toleiro o que você tinha falado? Isso! A nossa aranha anti-atoleiro! Muito bom! Sensacional! E ó, agora é o primeiro teste e a gente já vai filmar! Pode ser que dê certo? Pode ser que dê errado? Sim! Que é a primeira vez que a gente vai pôr na roda da Kombi, vai ser agora, junto com vocês! Vamos compartilhar esse momento de expectativa, né Oswaldo? Vamos lá! Vai ser uma criação! Será que vai dar certo isso? A capa com correntes, vocês sabem, vende por aí! A capa de correntes, ela funcionaria! Mas, agora você imagina uma situação! Lembra do vídeo daquele dia, não precisa nem usar tanto a imaginação, é só assistir aquele vídeo! O tanto de lama que acumulou nesses pneus, foi... Nossa! Qualquer pessoa que tentasse colocar uma capa de correntes ali, abraçando aquele pneu, enfiando, nossa! Ela ia sair completamente cheia de lama! E a gente achou isso... Bom, não é tão legal! Funcionaria sim, mas não serviria para o nosso caso! E a gente também queria fazer com as nossas próprias mãos! Colocamos a cabeça para pensar e bolamos uma coisa com correntes, de fácil colocação e que não fosse dar muito trabalho! Então, gente, chega de papo e vamos ver se a geringonza que a gente inventou vai funcionar! Vamos ao teste número 1! Que será o quê? Vamos andar com ele aqui, no seco agora, para não ir direto numa lama, para a gente ver se ele vai torcer, se ele vai aguentar o trampo! Depois, o teste número 2, aí sim vai ser na lama! Vamos fazer no meio do caminho, se precisar, alguns ajustes no projeto, mas dessa vez vocês estão acompanhando o passo a passo, né, Osvaldo? Isso aí! Vamos lá! Essa é a maior verdade do mundo, né? Quem não tem cão, caça com gato! Como eu não tenho uma chave certa... Como eu não tenho uma chave de boca certa para abrir aqui... Aqui, ó, a minha chave de boca! Ah, e o alicate está com defeito! Se não funcionaria! Primeiro eu vou mostrar a situação do alicate, ok? Bom, aí como a gente faz? Você pega a sua espátula... Eis, um alicate funcionando! Alicate barra chave de boca! Tirei aqui o meu suporte... Ah, não! Não! A minha aranha anti-derrapante... Anti-toleiro! Anti-toleiro! Está aqui! Eu fiz duas peças para cada roda... Então a gente vai ter que soltar dois parafusos... Peguei o meu... E eu vou encaixar... E eu vou encaixar... Vocês podem observar que ele tem uma folga, ó... Eu vou sempre encaixar para o alto... Por quê? Porque o pneu, ele vai girar para cá... E consequentemente vai estar forçando para cima... Então eu já deixo na posição! Agora o teste fundamental... Vamos ver se ele consegue... Fazer o giro sem bater em nada... Ai... Ai... Você nem acredita que deu muito certo... Eu achei que isso aí... Nossa... Toca aqui, toca aqui, toca aqui... É isso aí, é isso aí, é isso aí... Agora tem que fazer o teste número dois... Que é? Na lama, né gente? Agora a gente vai botar esse carro na lama... Eu não sei como... Vamos fazer a dança da chuva para chover... Fazer a dança da chuva... Para ver se chove... Porque agora precisamos testar isso aqui... Na lama, né? Ó pessoal... Agora eu vou mostrar um pouco mais detalhado... O que que é isso? Agora que já está dando certo, né? Primeira coisa... É tudo soldado... Vocês viram que eu estou assim... Com a máquina de solda, hein? Ó... Pecinhas por pecinhas... Tudo soldado... Eis um buraquinho... Onde a gente encaixa... Como vocês viram... Tirando um dos parafusos... E encaixando... Nessa parte... Nesse V... São correntes... Que também foram soldadas... Então, gente... Ó... Não esquece de deixar aquele like... De se inscrever no canal, hein? Ah... E de acompanhar o próximo vídeo... A... A... A conclusão disso aí, né? É, gente... É verdade... Outro recado, gente... Isso aqui... Essa segunda parte... Não vai demorar... Igual demorou o vídeo do toldo... O vídeo da conclusão do toldo... Demorou porque não dependia só de mim... E eu não posso obrigar ninguém... Pegar um chicor e falar... Faça! Tipo... Fora eu... Fora o Osvaldo... Qualquer um que eu fizer isso... Vai dar problema... Ah... Então demorou... Mas... Esse vídeo não vai demorar... No máximo... Amanhã ou depois... Já está no ar... Porque, né? Se não chover... A gente vai fabricar a nossa lama... Pegar uns baldes... Osvaldo... Eu vou pegar o chicote... E ele vai pegar uns baldes... De água... E fazer uma lama pra nós... É... Nós vamos fazer uma lama... Eu... Fico com o chicote... E você com o balde de água... Pá... 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 Pá...